E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy. E bom galera, o vídeo de hoje vai ser falando sobre o modo membro do canal, os clubes do canal. E galera, é uma coisa muito boa pro canal e também pra vocês, galera. Mano, pra vocês verem, já tô até com a roupa aqui ó, do Homem-Aranha, porque hoje a Aranha Team vai aumentar, galera. Então, como funciona o modo membro aqui do canal? Vão ser três níveis, galera. Vai ser o Aranhazinho, que é o mais baixo. Vai vir o do meio, o Aranha Team. E o último é o Fonso Master, galera. E agora, mano, vamos falar os benefícios do Seja Membro, que é uma coisa que vocês vão ajudar o canal e vai receber alguns benefícios em troca, beleza? Então vamos começar pelo Aranhazinho, galera. O Aranhazinho ganha tag no servidor do Discord, então você vai lá ter a tag do membro, vai ter lá tag membro. Seu nome vai tá em cor diferente nas lives e nos vídeos. Você vai ter um chat exclusivo, você vai ter um chat exclusivo nas lives. Os membros vão ter chat exclusivo. Vai ter figurinhas onde só os membros vão poder mandar. Sabe qual é a figurinha? Mano, os memes do canal. Tchutchucão, Crazy de Osasco, Crazy Escuro e todos os memes do canal. Vai ser... Mano, imagina no meio da live você mandar a figurinha do Tchutchucão, galera. Mas tem algo melhor, mano? Não tem, mano. Nossa, mano. Muito massa, muito massa. E outra coisa, galera. Outra coisa. O membro, se você for membro, você também vai receber spoilers dos vídeos e das séries. Antes de eu começar uma série, eu vou falar pros membros como vai ser a série, como vai funcionar. Antes de fazer o vídeo, eles vão receber spoilers e prévias dos vídeos e thumbnail das lives e dos vídeos, galera. Então, antes de lançar o vídeo, o membro já vai ter a sua prévia, a thumb e a ideia de como vai ser o vídeo, beleza? E também eles vão poder dar dicas de o que eu fazer, do que mudar e essas coisas, galera, pra melhorar mesmo o canal. E esse é o membro nível 1, galera. Nível 2, que é o Aranha Team, galera, é um membro muito massa. Aqui já começa com uma coisa, mano, com uma coisa que vocês vão gostar muito, beleza? Quem for membro nível 2 vai participar das lives com o Cal. Como assim das lives com o Cal? Se eu estiver jogando squad no Fortnite, se eu for jogar squad no Fortnite, eu vou jogar o squad com os membros, beleza? Imagina que massa a gente jogando uma arena, um squad e aparecendo a voz de vocês, galera. Sim, vai sair a voz de vocês, quem for membro, beleza? E se você joga Minecraft, galera, eu vou jogar em algumas lives específicas, no mínimo 30 minutos com a voz de vocês, no mínimo, no mínimo. E, mano, vai ser muito massa. Se eu for jogar minigame, vai ser com vocês, vai ser com os membros, mano, vai ser muito legal. Mano, quem for membro vai ter esse benefício de jogar mais fácil comigo, tá? Eu vou jogar com todos, não só com os membros, mas quem for membro vai jogar mais fácil. Vai ser um pouco mais fácil pra quem for membro e também vai ter mais oportunidades, tá? Mas eu vou continuar jogando com todos, mano. E também tem uma coisa muito massa. No server do Discord, eu vou criar o Macau chamada Filmes. Como vai funcionar, galera? Uma vez por semana, eu vou entrar lá e vou assistir um filme com seja membro de vocês. Com membros de vocês, eu vou assistir um filme com os membros. Como assim? A gente vai escolher um filme e vamos dar play ao mesmo tempo e vamos assistir esse filme, galera. Então, olha que coisa boa. O membro nível 2 vai ter todos os benefícios anteriores. Vai poder participar das lives com o Cal, com a sua voz e ainda assistir filmes juntos comigo. O que vai ser uma interação bem maior, muito massa. E durante a live, galera, você vai poder divulgar o seu canal ou o seu trabalho, se você tiver, beleza? Você vai poder divulgar. E vai ser uma coisa bem legal pra gente entrar no entretenimento mesmo, certo? Agora vamos pro Fonso Master, galera. Quais são os benefícios do Fonso Master? Além do Fonso Master ter o chat exclusivo, as figurinhas, aparecer em lives com o Cal. Sabe o que o Fonso Master vai aparecer? Em vídeos e em séries, galera. Como assim em vídeos e em séries, galera? Eu vou criar uma série, tipo Factions. Se eu criar Factions, quem for membro, o Fonso Master já é da minha facção, beleza? Já é da minha facção. Se eu for criar uma série de Minecraft onde vai ter 20 participantes e eu tenho 5 Fonsu Master, esses 5 Fonsu Master já vão estar confirmados da série. Então, mano, se você for Fonsu Master, você vai entrar em algumas séries e vai participar de tudo, tudo. Se eu for fazer minigame em dupla, vai ser com os membros do Fonsu Master, beleza? Então, mano, vou dar um exemplo. A cada 5 vídeos, 3 Fonsu Master, 3 vídeos os Fonsu Master vão aparecer, beleza, galera? Fonsu Master é muito top. Então, tipo, você vai aparecer em live, em vídeo e em série. Mano, live, vídeo e em série, cara. Você vai aparecer mais no canal do que eu logo, logo. Tipo isso, é uma forma de todos vocês aparecerem. E, galera, uma coisa muito massa, uma coisa muito, muito, muito massa mesmo, é se vocês vão ter fidelidade com o Crazy. Como assim? Se você ficar, você acabou de entrar pro membro, você vai ganhar a foto da Aranha Tim que vai estar aparecendo aqui. Se você tá um mês como membro, você vai ficar com a foto do Crazy Escuro, galera. Que já é uma coisa muito doida. Se você ficar dois meses como membro, se você ficar dois meses como membro, você vai ficar com a foto do Crazy de Osasco, galera. Crazy de Osasco. E se você ficar seis meses como membro, rapaz, você vai ficar com um lendário. Com a lenda. Com o Tchutchucão, galera. Você vai ficar com o Tchutchucão. E, mano, tamo junto, galera. Esse é o Seja Membros. Já falei os benefícios. Quem quiser apoiar o canal, tamo junto aí, galera. Muito obrigado a todos que perderam um pouco do seu tempo prestando atenção nesse vídeo. Tamo juntão, galera. Um abraço. E é nóis. Tchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutch